Música E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma etapa aqui do World Tour. Olá pessoal, hoje nós vamos de Atenas para Tel Aviv em Israel. É um voo aí de 662 milhas, nós vamos fazer esse voo com o A330. Faz tempo que eu não voei mais 430, né? Então vamos fazer esse voozinho com ele hoje aí, beleza? É um voo vai ser noturno, são agora duas e meia da madrugada em Atenas. Vai ser um voo todo de bola aí pra nós, que curte, beleza? Fica ligado aí, vai ser massa esse voo também. Vamos lá! Música 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 Autopilot 1, cross-check. 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 50, 40, 30. Minimum. 10. Retard, 5. Ground slow in the cell. First rate. 70 knots. 70 knots. Nice landing, sir. 20 knots. 80 knots. 70 knots. 80 knots. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.